Provérbio do dia, não seja parcial no julgar, Pedro Dong. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreendem se acharão bem e sobre eles virão grandes bênçãos. Provérbios 24, 23 a 25 Deus é o único que julga retamente, imparcialmente. O homem, ao julgar, pode sofrer influências de diversos fatores, seja por inabilidade ou imaturidade, seja por algum interesse pessoal. Por isso o provérbio alerta. Parcialidade no julgar não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Provérbio 28, 21 O mesmo ocorre na família da fé. Não podemos julgar os outros pelas nossas preferências e nem desprezar ninguém por opiniões diferentes. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus e cada um dará contas de si mesmo a ele. Romanos 14, 10 e 12 Principalmente a liderança, ao lidar com o rebanho de Deus, não se deve agir com prevenção e nada fazendo com parcialidade. 1 Timóteo 5, 21 1 Timóteo 5, 21